Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando na área com mais uma videoaula sobre Shotcut, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós iremos aprender como fazer o efeito glitch em textos dentro do seu vídeo. Dá uma olhadinha aqui neste exemplo. Mas antes, claro, aquele nosso combinadinho de sempre, né? Se inscreve no canal, sapeca o like aqui embaixo e ativa todas as notificações para não perder as próximas videoaulas aqui do canal, beleza? E agora, vambora para a tela do meu computador. E para a nossa videoaula de hoje, eu já separei esse vídeo aqui curtinho de 10 segundos, onde um rapaz faz um movimento aqui no seu skate. Vamos dar o play para a gente ver. É um movimento aqui em câmera lenta. Não sei dizer o nome desse movimento, tá pessoal? Mas é um movimento bem legal, bem bacana. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar uma faixa de vídeo. Ctrl I no teclado. Pronto, acrescentamos a faixa de vídeo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui neste ponto mais ou menos, ou em qualquer outro ponto que você quiser, você pode colocar a sua agulha. Eu vou deixar aqui mais ou menos, tá? Que é onde eu quero que inicie aqui o meu texto, tá? Então a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai fazer o texto mais simples e depois eu mostro como fazer aquele texto em 3D que vocês viram na abertura, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, uma vez que a agulha estiver posicionada, a gente vai clicar em abrir outro. Cor. Vamos deixar em transparente mesmo, como ele vem por padrão. Open. Ele vai vir aqui um quadro preto. Você vai segurar com o mouse e arrastar até a timeline, deixando ele alinhado aqui com o início da agulha. Eu vou diminuir um pouquinho, porque eu não quero que seja tão grande assim. Perfeito. Aqui está ótimo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir um filtro de texto simples. Filtros. Sinal de mais. Procure por texto ou text, se o seu Shotcut estiver no inglês. Texto simples. Selecionamos o filtro de texto simples. Vamos aplicar um filtro aqui, que eu vou dar o nome de Skateboard. Inclusive eu vou utilizar duas linhas para isso. Skateboard. Perfeito. Apliquei aqui. Eu posso fazer as outras alterações aqui. Vou modificar, por exemplo, essa letra aqui. Eu vou procurar uma letra um pouco mais grossa. Eu acho que essa aqui é um pouquinho melhor. Então, perfeito. Apliquei aqui o filtro. E já escrevi aqui o que eu quero. Posso modificar a fonte também. Posso modificar o contorno. Vou colocar um contorno em vermelho. E vou colocar uma cor amarela. Só para dar um destaque a mais, tá? Mas aí você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu vou diminuir um pouco. Acho que está muito grande. Mais um pouquinho. Vou deixar ele bem aqui, ó. Ao lado da manobra. Agora o que a gente vai fazer? Então eu vou posicionar a agulha aqui no início. Vou dar um Alt seta para a esquerda. E aqui eu vou aplicar um outro filtro. Bem no sinal de mais. Que é o filtro Glitch. Se estiver no inglês. Ou falhar. Se estiver no português. Tá? Já favorita aí. Eu recomendo sempre que você favorite. Os filtros que você mais utiliza. Agora aqui você já começa a dar uma definição aqui, ó. Você muda a frequência, altura do bloco. Intensidade, deslocamento e intensidade da cor. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar dos keyframes. Para começar com ele bem intenso. E no meio. Mais ou menos do meio para o fim. Ele terminar e normalizar a palavra. Então o que eu vou fazer? Já seleciono aqui todos os keyframes, ó. Por isso que eu posicionei ele lá no início. Eu vou aumentar esse raio aqui bem. De todos eles, ó. Para deixar ele bem intenso mesmo. Aquele movimento de falha bem brusco. E agora eu vou posicionar a agulha mais ou menos por aqui, ó. Antes de finalizar. Antes dele sair da tela. E eu vou zerar tudo. Como nós já vimos na aula de keyframes, né? Então agora vai ficar desse jeito, ó. Vou dar o play aqui para vocês verem. E aí ele normaliza e mostra a palavra. Antes de finalizar. Bacana. Esse é o primeiro movimento. Agora vamos para o segundo movimento. Que é o texto em 3D. Infelizmente, pessoal. Nas novas versões do Shotcut. Não existe um texto 3D que a gente consiga aplicar diretamente por aqui. Existia antigamente, nas versões anteriores. Um filtro de texto 3D. Que era bem bacana. A gente conseguia aplicar diretamente pelo Shotcut. Infelizmente, não é mais possível fazer isso aqui pelo Shotcut. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar de um site externo. Esse site externo é esse aqui. Ele chama-se Text Studio. Eu já criei aqui um vídeo sobre esse site. Explicando direitinho. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse em conhecer esse site. Mas basicamente a gente vai criar um texto 3D aqui. Eu vou criar um texto 3D junto com vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, a mesma palavra, tá? Não vou me aprofundar nesse site porque a ideia não é essa, tá? É só mostrar pra vocês essa possibilidade. Mas é um site bem interessante, bem bacana. Que ele cria de maneira muito fácil um logotipo aí pra gente, né? Em 3D. Então eu vou pegar aqui algum que ele criou. Vou pegar esse aqui que parece o do Mario. Só pra gente exemplificar, ó. Só pra ficar diferente também do modelo lá do início do vídeo. Perfeito. Vou fazer o download aqui. Agora que eu já fiz o download aqui da minha arte. Eu vou arrastar aqui pra dentro do Shotcut. Alinhando aqui junto com a minha agulha. Trazer um pouquinho mais aqui pro lado. Perfeito. Podem ver que, ó. Ele está aqui já. Uma arte. Bacana. E agora é bem simples, pessoal. Eu vou aplicar o mesmo efeito. Tá? Exatamente o mesmo efeito. Vem aqui. Deixo a agulha posicionada. Seleciono aqui essa parte do Skirt Bird, né? Que eu acabei de importar aqui pra dentro. Vou lá no filtro. Mais. Falha. E o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Eu vou utilizar também dos keyframes. Dessa forma, ele também vai aplicar o mesmo efeito. Ó. Vou dar o play pra gente ver. Muito bacana. Você também pode, pra deixar ainda mais interessante a sua arte, aplicar um áudio, né? Um efeito sonoro daquele glitch de falha. Eu vou aplicar aqui pra gente. Então, eu vou inserir pra isso mais uma faixa agora de áudio. Ctrl U. Vou posicionar a agulha Alt e seta pra esquerda até o início da primeira letra, né? Que está em falha. E agora eu separei aqui pra gente um efeito sonoro que eu vou mostrar pra vocês. O efeito sonoro é esse aqui, ó. TV glitch sem sinal. Vou dar o play pra gente ver. Então, a gente vai utilizar apenas uma pequena parte desse áudio, tá? Não se preocupem, ele vem em formato de vídeo, mas no momento em que arrastar para a faixa de áudio, ele vai virar uma faixa de áudio, apenas com som, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Trago aqui pra dentro. Perfeito. Como vocês podem ver, uma faixa de áudio. E a minha ideia é utilizar apenas uma parte disso. Então, eu vou deixar ele bem alinhado aqui. Como vocês podem ver aqui, deixa eu aumentar um pouco, ó. Ele traz também as ondas sonoras e eu sei exatamente o ponto onde ele está trazendo um som. Então, o que eu vou fazer? Vou alinhar essa parte do áudio exatamente com a parte do fim daqui da nossa animação. Deixa eu ver onde ele termina. Aqui ainda tem um pouquinho. Tem um pouco. Maravilha. Aí, terminou aqui. Então, eu vou fazer o quê? Seleciono a parte do áudio. Vou dar um S pra cortar. E essa parte eu não preciso mais. Então, eu vou dar um Delete. Seleciono aqui. E Delete. Simples assim. Eu vou fazer a mesma coisa agora com a outra parte. E agora pra isso, eu seleciono aqui o áudio que eu já recortei. Dou um Ctrl C. Alt e seta para a direita. Até chegar no início. E, simples assim, dou um Ctrl V. Prontinho. Agora você já tem aqui toda a nossa animação de texto com áudio. Com um som. Vamos dar o play aqui desde o início pra gente ver agora como ficou isso. Muito show de bola, né, pessoal? Ficou muito bacana. Eu vou fazer a renderização disso aqui. E eu volto pra mostrar o resultado logo mais. Finalizada aqui a renderização. Esse foi o resultado. Vou dar o play pra gente ver. Muito bacana, hein, pessoal? Muito show de bola. Você ainda poderia acrescentar uma música de fundo pra dar ainda mais destaque. Mas a ideia aqui foi mostrar como funciona essa parte de criar um texto com efeito Glitch. E aí, gostaram dessa videoaula? Conseguiram aprender de maneira fácil como fazer este efeito? Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? E, claro, se essa videoaula foi útil pra você, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e deixe aquele joinha pro YouTube entender que esse vídeo é um bom vídeo e compartilhar com mais pessoas que possam querer aprender sobre Shotcut, tudo bem? Vou deixar dois vídeos aqui embaixo. Um é um link para uma playlist com as outras videoaulas sobre Shotcut. E o outro é um vídeo que o próprio YouTube irá sugerir para você. Basta clicar e você será direcionado, combinado? Um grande abraço e nos vemos nas próximas videoaulas. Tchau!